E aí Nova Iorque? Hoje eu vou mostrar pra vocês como é uma padaria aqui em Nova Iorque. Vamos lá? Antes de começar lá o vídeo na padaria, hoje tá 27 graus aqui em Nova Iorque, tá muito calor. E já tô com o meu uniforme camiseta da Insider, a camiseta tecnológica que eu uso pra qualquer ocasião. Quem acompanha a gente nos outros vídeos viu que a gente usou bastante a camiseta de manga longa, a Tec T-shirt, no inverno. Que ela também tem um fator de segunda pele. E essa daqui é uma Tec T-shirt de manga curta que eu vou usar esse verão inteiro. É uma camiseta que já faz mais de um ano que eu tenho, eu lavo, uso e ela tá sempre pronta porque ela desamassa no corpo. É uma camiseta super tecnológica, ela tem duas vezes a maciez do algodão e ela também tem um sistema anti-odor que elimina até 99% das bactérias que causam um mau cheiro. É uma camiseta ideal pra um viajante, pra você usar a qualquer hora. E se você utilizar o cupom DICAS12, você tem 12% em todo o site da Insider. De desconto especial aqui do Dicas Nova Iorque. É só você utilizar o link que tá aqui na descrição ou lá no fixado, no comentário fixado, o cupom DICAS12 e assim você vai aproveitar as camisetas tecnológicas da Insider. Aqui a gente tá exatamente atrás do Bryant Park e da Biblioteca Pública de Nova Iorque. Essa é a biblioteca e a padaria e o restaurante ficam aqui ó. Essa é a parte do restaurante e pizza bar e a padaria fica exatamente aqui do lado. A padaria você pode usar mais to go, ou seja, você vem aqui, pega algumas coisas, um café da manhã e sai comendo já pra sua próxima atração. Mas lá dentro também tem umas mesinhas. Aqui você consegue pegar suco, água, também tem salada de fruta, tem salada, pães já prontos com sanduíches. Tudo prontinho e fresco feito aqui por eles mesmos. Os pães são todos feitos aqui na casa, os doces também, olha que delícia, até a farinha de trigo eles preparam aqui. Tudo muito fresquinho, feito diariamente e os doces você pode ver aqui custa 5 dólares, 8 dólares e muita opção francesa. Por quê? O presidente, o ex-presidente da Le Pan Quotidien e também ele trabalhou na Maison Kaiser, que são duas padarias francesas, é o dono aqui da Heritage Bakery. Olha que lindo esse balcão cheio de coisas. Aqui no fundo você tem algumas mesinhas, algumas cadeiras pra sentar, mas o restaurante mesmo fica aqui ao lado que eu vou mostrar pra vocês. Importante dizer que a parte da padaria fica aberta todos os dias das 7 da manhã às 7 da noite e final de semana das 8 da manhã às 7 da noite. Já o restaurante tem horários mais estendidos, ó. Também começa às 7 da manhã, dia de semana, mas vai até a meia-noite e também final de semana até meia-noite, uma opção ótima pra comer aqui nessa região. Aqui você vê todos os menus, ó, de happy hour, que é das 3 às 6, aí tudo fica a 10 dólares, aí tem opções de coquetéis também. O brunch, que é aos finais de semana, sábado e domingo dá umas 4, a opção de pizza também, que fica até o final da noite aqui, ó, pra você escolher. Quando a gente fala padaria em Nova York, geralmente as padarias são muito completas, como a gente conhece no Brasil, na verdade. Até que as padarias no Brasil que tem almoço, café da manhã, jantar, pizza, de tudo um pouco. Essa daqui tem os mesmos conceitos, é uma padaria francesa, inspirada nas padarias francesas. E ela tem uma parte ali que você pode pedir o café da manhã, você pode tomar ali no local mesmo, tem opções de lanche, saladas, frutas picadas, também tem os pães, também tem doces que eles fazem aqui na casa. Tudo é feito aqui muito fresco, todos os dias, até a farinha de trigo, eles utilizam a farinha que eles fazem aqui. O café, a gente ficou sabendo que o café também é uma mistura de café brasileiro com café colombiano, que eles também moem aqui na hora, então o café é muito gostoso. A gente pode voltar um dia aqui pra tomar um café e mostrar melhor pra vocês. Hoje a gente veio mostrar o almoço. O almoço é uma opção também muito gostosa nessa região do Bryant Park. Aqui por mais que seja uma região muito movimentada, faltam restaurantes nessa região. E ele fica exatamente atrás do Bryant Park, que é uma excelente opção, é muito tranquilo, agora são duas da tarde, tá bem tranquilo aqui. Uma opção pra você comer e também pro jantar, porque fica aberto todos os dias até meia-noite. Tem aquelas padarias que a gente senta no balcão e toma em pé de uma cerveja, pede uma coxinha, alguma coisa assim? Aqui é a mesma coisa. Aquele é o bar pra happy hour. Happy hour é aquele horário, no meio da tarde, começo da noite, que você tem a cerveja mais barata e também os aperitivos. Você pode sentar no balcão e pedir algumas coisas pra comer e beber. Esse espaço interno aqui do restaurante é bem grande, tem lugar pra mais de 100 pessoas. Quando a gente pega o cardápio, a gente tem opções da culinária mediterrânea. A gente tem opções da Turquia, também tem massa, tem pizza, tem muita coisa aqui para almoço. De entradinha, a gente pediu um tuna tartar, que acompanha também os pãezinhos. Tuna tartar é um clássico também da culinária mediterrânea. Esse tuna tartar aqui tá bonitão, ele tem, acho que é avocado aqui em cima. Deixa eu ajudar pra pegar aqui, ó. Um tuna tartar nunca, nunca dá erro. Hum, bem gostoso, hein? Bem gostoso. A gente veio no horário do almoço, agora são duas da tarde. Então a gente pediu opções pra almoçar. Aqui a gente tem um flatbread, que é uma opção que tem carne por cima, mas é carne de cordeiro. E aqui a gente pediu um hunger steak, que é uma carne bem bonita, que acompanha salada e bacana. E batata frita. Esse daqui é o flatbread, nada mais que uma pizzinha, né? Parece uma pizzinha com carne de cordeiro em cima. E aqui em cima é coalhada. Hum. Aqui na Nova York eu tô acostumado a comer carne de cordeiro. É comida halal que a gente come, na rua e tal. É sempre carne de cordeiro. Essa tá bem gostosa, mas é uma carne bem mais forte pra quem não conhece. Esse daqui é o hunger steak. Prato bem gostoso. É uma carne, tá vendo aqui? No ponto perfeito. Você pode pedir o ponto que você quiser. A gente pediu no ponto mais. Hum. Muito gostosa. Aqui na padaria eles são especializados em sobremesas também. Eles fazem tudo aqui na casa. A gente pediu uma torta de chocolate. Também pedimos um cheesecake de laranja com maracujá. Esse daqui é um tough cake. Que é um toque feito com café, assim. Tem um sorvete em cima. Só sei que tem um bolo de chocolate e tá bem bonito. O sorvete tá derretendo. Tá até fazendo uma imagem bonita. Aqui, ó. Esse caramelo. É como se fosse um caramelo com café. É como se fosse aquelas balas toffee mesmo. Aquelas balas antigas que a gente comia. É mesmo. Nossa, que um delícia daqui. O bolo não é de chocolate não. Deixa eu ver. Pega aqui. Um bolo bom, mas não de chocolate. A voz da consciência vai experimentar e ela vai falar se é de chocolate ou não. Porque tudo junto agora, ó. Vou pegar aqui o sorvete, o toffee e o bolo. Nada como a voz da consciência, né? Ela falou. Isso daqui é um bolinho de café. É um bolinho pra acompanhar mesmo. Você tem, aí você pega o sorvete e aqui o caramelo com café. Agora vamos experimentar esse cheesecake aqui. Nossa, olha que beleza. Essa é a nossa consciência, ó. De laranja e maracujá. Eu gosto muito do cheesecake. Gosto do tradicional. E música brasileira tocando, hein? Acho que colocaram a playlist Brasil hoje aqui na padaria. Olha, olha as camadas aqui do cheesecake. Muito bom. Agora vamos experimentar essa torta de chocolate aqui. Não tem erro. Nossa, a massa deles é muito boa. A massa é muito boa mesmo. Por isso que tem tanta sobremesa lá na mini padaria deles. Porque é muito boa, vale a pena. Eu vi ali o croissant. Acho que antes de ir embora, eu vou passar ali pra pegar aquele croissant, porque tá muito bonito. E aí, gostaram de saber mais sobre a Eritage. Essa padaria fica ao lado do Bryant Park, ao lado da biblioteca pública de Nova York. E é uma boa opção pra café da manhã, almoço e jantar aqui em Nova York. E você não se esqueça de seguir eles no Instagram e marcar a gente na foto se você vier aqui na padaria. E você não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, receber as notificações. Até o próximo vídeo.